Olá, novos modelos para o sistema nacional é o tema da segunda conferência nacional de defesa civil, composta por diversas etapas em todo o país. A conferência vem acontecendo desde novembro de 2013 e vai até maio de 2014. Sobre o assunto, vamos começar no NBR Entrevista com Cristiane Antunes, coordenadora do Departamento de Minimização de Desastre da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Olá, Cristiane, muito obrigada pela sua presença. Olá e obrigada pela oportunidade. Cristiane, como é que está sendo desenvolvida a conferência nacional? Então, a conferência nacional, a segunda conferência nacional de proteção e defesa civil, ela está acontecendo, esse processo foi iniciado em novembro, agora dia 6 de novembro, com as etapas municipais. Nós temos etapas municipais, estaduais e a etapa nacional da conferência que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de maio de 2014 aqui em Brasília. Vamos falar agora das etapas municipais que estão ocorrendo. Como é que são essas etapas municipais? Então, as etapas municipais, elas são convocadas pelo Poder Público Executivo Municipal, o prefeito, por meio de um decreto, ele convoca a comunidade, ou seja, a sociedade civil, convoca os agentes de defesa civil, com agentes públicos, convoca também as entidades profissionais e a academia para tratarem dos novos paradigmas sobre defesa civil para o país. Essa convocação é feita pelo Poder Público e a participação de todas essas classes para que sejam feitas discussões, para que a gente possa criar, trabalhar com novos paradigmas para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E quem pode participar? Todos podem participar. Comunidade em geral, sociedade civil em geral, os representantes das academias, como eu coloquei aqui, os representantes de entidades públicas, os agentes públicos, os agentes de defesa civil, todos podem participar da Conferência Nacional de Defesa Civil. É importante que esse debate seja amplo, que a gente tenha uma participação ampla de todos os setores, para que a gente possa sair com diretrizes e princípios efetivos para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E nessa etapa municipal, qual é a maior importância? É que a população pode participar e dizer realmente dos seus problemas, contar suas histórias? Sim, porque a gente sempre tem que ter em mente que a gente faz parte de um Sistema Nacional de Defesa Civil. E nesse sistema, a gente sabe que o desastre acontece no município. Então é o município que precisa estar mais bem preparado. E é importante que essa preparação do município, ela ocorra por meio de capacitações que são desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e também pelas coordenadorias estaduais de defesa civil, por meio de uns simulados e mais ainda nesse momento ímpar para o Brasil, para o Sistema Nacional de Defesa Civil, que é a Conferência Nacional. É um momento de debate, onde as propostas dos municípios, aqueles problemas que são encontrados no município e as soluções que lá mesmo existem, elas são colocadas, debatidas e trazidas para a etapa nacional. E elas podem virar diretrizes em que a gente vai ter que cumprir essas diretrizes nos próximos anos em relação ao Sistema Nacional de Defesa Civil. Os municípios são os primeiros, então, a apresentarem os problemas, propostas e soluções? Sim, são os primeiros. Porque no momento do desastre e antes do desastre mesmo, o município é o primeiro a efetivamente ter que atuar. Porque a gente sabe que o desastre acontece no município. E a gente sabe ainda mais que o desastre acontece no município e, de repente, ele não acontece em um só município. Ele acontece na fronteira de dois ou mais municípios ou em vários municípios. E pensando nisso também, essa etapa municipal está prevista a possibilidade de realização de conferências intermunicipais. Vários municípios que têm os mesmos problemas, eles podem estar se reunindo, escolhendo representantes, elegendo delegados para irem para a etapa nacional e estadual de defesa da conferência. Depois da etapa municipal, passa-se para a etapa estadual, é isso? Sim, a etapa estadual, onde aqueles princípios e diretrizes que foram escolhidas pelos municípios, elas vão ser discutidas numa etapa estadual. E nessa etapa, os municípios que elegeram os delegados vão ter uma nova eleição, vão passar por uma nova eleição e vão trazer os delegados para a etapa nacional. Os delegados da etapa nacional são escolhidos na etapa estadual da conferência. São cerca de quantas pessoas que vêm para essa conferência nacional em Brasil? Então, a proposta que essa conferência, a gente tenha 1.800 pessoas participando da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, no Brasil como um todo. Na primeira conferência, a gente apenas para... Nós tivemos a participação de 1.400 pessoas, em torno de 1.100 municípios representados. E agora, e ao todo, nós mobilizamos 35 mil pessoas no país. Então, assim, a ideia é que a gente consiga aumentar esse número, melhorar, porque o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil está mais maduro, está mais preocupado, nós estamos atravessando um momento com grandes desastres, né? E aí, a gente precisa estar discutindo, precisa estar trabalhando, precisa estar sempre atualizando as nossas diretrizes para a Defesa Civil Nacional. E é o momento do governo ouvir a sociedade. Sim, sim. O governo ouve a sociedade, o governo apresenta ideias e também recebe ideias da sociedade. Na verdade, a gente busca com essa conferência que, no final, a gente tem um produto criado, tanto com a participação de todos esses atores, né? Governo, comunidade, academia, entidades profissionais, todos os atores que nós temos na população, na comunidade, todos eles vão estar trabalhando para traçar diretrizes para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Você falou de novos paradigmas para o Sistema Nacional. O que seriam esses novos paradigmas? Sim, isso é um avanço muito grande, porque depois da Lei 12.608, que é uma legislação nova que nós tivemos no Brasil, a gente trouxe, nessa legislação, a gente trouxe a importância da prevenção. Ou seja, a gente precisava ter uma legislação focada que o Brasil vai trabalhar como prevenção. Foi um passo muito grande dado pelo governo e a gente colocou que a prevenção é a prioridade, tanto para os municípios, com o Estado, quanto para o governo federal. E agora a gente vai traçar como esses paradigmas, como essa prevenção vai ser trabalhada no Brasil. Qual é a melhor maneira, quais são as melhores diretrizes a serem seguidas para que a gente atue com foco na prevenção e na minimização dos desastres. Então são medidas que a gente deve ocorrer antes das grandes chuvas. O que deve ser feito antes dessas grandes chuvas que já estão previstos? Exatamente. Projetos, diretrizes, formas de trabalhar, capacitação, simulados. Como o Brasil vai trabalhar com a prevenção? É isso que a gente quer discutir com a comunidade, com a academia, com as entidades de classe. Como a gente deve trabalhar para que a gente consiga alcançar o melhor objetivo? O governo não quer apresentar uma proposta pronta, e sim uma proposta trabalhada, construída. Então assim, a gente tem a legislação que já traz várias normas para serem trabalhadas e ela foca que é obrigatória a prioridade da prevenção. Tudo isso está sendo focado na legislação. A gente coloca que, a legislação coloca que em situação de dúvida, de risco, de desastre, não é motivo para não agir, ou seja, a gente tem que estar sempre agindo com prevenção, na prevenção. E aí agora a gente precisa traçar melhor essas diretrizes. E aí com isso o governo quer ouvir a população como um todo. Que tipo de atividade é uma atividade de prevenção? Então, nós temos vários tipos de atividades preventivas. Uma atividade muito importante que a gente faz, que a gente fala que é a prevenção junto com a preparação, é a realização de oficinas e simulados da capacitação. A gente já capacitou em torno de 10 mil pessoas por meios de cursos, participação de fóruns, de oficinas, de simulados. E a ideia é que no ano que vem a gente aumente esse número na busca de quê? De que a gente tem o maior número de capacitados no país, para que a gente tenha uma nova cultura de risco, uma cultura de gestão de risco, uma cultura em que as pessoas saibam como se prevenir de desastres. Você falou de capacitação, são agentes de capacitação, agentes da defesa civil? Sim, a gente capacita agentes da defesa civil e nós temos cursos à distância também, que a Secretaria Nacional de Defesa Civil oferece. Curso de capacitação básica em defesa civil, que podem ser feitos tanto por agentes de defesa civil como por uma população como um todo. São abertas as inscrições, elas são à distância, são abertas por meio de um site, a gente divulga e essas pessoas, todos podem estar participando desses cursos de capacitação. E essa é a segunda conferência, já houve a primeira. Já houve a primeira. Teve resultados? Sim, sim, resultados efetivos. Na primeira conferência, como eu já tinha mencionado, a gente teve a participação de 1.100 municípios, mobilizou 35 mil pessoas e tivemos 104 diretrizes. Algumas dessas diretrizes, elas foram efetivamente implementadas. Como, por exemplo, a gente pode estar colocando uma diretriz que foi bastante reforçada na primeira conferência, de inclusão nos currículos escolares do assunto defesa civil. Esse assunto tem que começar nas escolas. A prevenção deve começar com os pequenos, nas escolas. Isso foi colocado como norma na Lei 12.608. Então, hoje, várias escolas do país já incluem, na sua grade curricular, as noções de defesa civil como assunto obrigatório. Uma sugestão da sociedade. É, que foi uma sugestão da sociedade. A criação e implementação de centros de pesquisas de desastres, que a gente chama de CEPED. Antigamente, nós tínhamos poucos CEPEDs no Brasil. Agora, a gente, para esse ano de 2014, todos os projetos que estão em andamento, nós sairemos de um número de dois CEPEDs para pularemos para um número de 11 CEPEDs. Em várias regiões do país. Ou seja, é a academia trabalhando junto com o governo, junto com a sociedade, em projetos que visam prevenir desastres. E isso é muito importante para o país. E como essas outras diretrizes já foram implantadas, foram incluídas no nosso plano plurianual, como o mapeamento de área de riscos e outras, que realmente fortaleceu e deu uma nova visão para a atuação da defesa civil no país. E muitas delas, várias delas ou todas elas, saíram da primeira conferência. Então, assim, é um processo muito rico, é um processo muito importante, em que ele traz diretrizes sólidas para a atuação do Sistema Nacional de Defesa Civil. E é por isso que a gente pede para a população, para todos participarem e se engajarem neste processo conferencial, que ele é fundamental para a sociedade, principalmente na questão de desastres no país. É uma união, governo e sociedade, que pode e dá certo. E dá certo, é. Então, Cristiane, eu queria que você fizesse, como você já fez, um convite para quem está assistindo, para participar, para se envolver. Como é que as pessoas podem se envolver nessa discussão? Então, participem, procurem a Prefeitura Municipal, sobre, verifiquem a convocação feita pelo prefeito, pela Conferência Nacional, desculpa, a convocação feita pelo prefeito da Conferência Municipal, dessa etapa municipal. Participem, se inscrevam na etapa municipal, se inscrevam na etapa estadual. Toda essa mobilização em torno da conferência, ela é muito importante, porque a gente tem a questão das mudanças climáticas, a gente tem a ideia de que os desastres estão sempre agravando com o passar do tempo. E aí, por isso, a gente precisa ter um sistema bem alicerçado, com diretrizes sólidas, com princípios fortes, para que a gente possa atuar em defesa civil no país, nos próximos anos. Então, eu chamo todos que puderem participar. Para a gente, é um convite aberto, e a gente gostaria da participação, tanto das conferências municipais, estaduais e da etapa nacional, como também a gente convidaria para participar das etapas da conferência livre e da conferência virtual, que é uma novidade que a gente vai ter por meio da Comissão Organizadora Nacional, vai abrir uma conferência virtual em que todos podem estar participando. É uma novidade. É uma novidade, e isso é para fortalecer o debate em relação ao tema defesa civil no país. E tem um site também que as pessoas podem procurar para ter mais informações sobre a conferência? Sim, temos um site que é o www.segundaconferência, só que é só a sigla, cnpdc.mi.gov.br. E aí as pessoas lá têm todas as informações a respeito da Segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. E podem participar, fazer sugestões. Sim, sim. É muito importante para o sistema. A gente quer a participação de todos mesmos. Está ótimo, Cristiane. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NPR Entrevista. Obrigada a você pela oportunidade. E a gente entende esse canal como um canal único para que a gente possa estar divulgando a nossa conferência, a importância da participação da comunidade. Obrigada, tá? Obrigada a você. Outras informações no site do Ministério da Integração Nacional, barra Defesa Civil. E para rever esta entrevista, é só acessar o site que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NPR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.